Desenhando com um chocolate, eu coloquei ele dentro de um tubinho assim pra ficar mais fácil Isso é muito mais fácil do que eu esperava, eu achei que ia ser bem difícil Eu borrei tudo aqui, então eu vou ter que refazer E essa parte aqui também Estrelinhas Isso aqui é muito divertido E só com a melhor parte eu posso comer a tinta E até os finais Me segue que eu vou postar o resultado mais tarde